Como é que vocês aceitaram este desafio? Há tanto tempo que eu não te via. Tu cresceste em qualquer coisa, não foi? Ela cresceu e eu diminuí. Fizeste uma lipoaspiração? É, tirei tudo e ela foi. Eu tirei a mim e a pôr nela. Ah, foi, foi assim. Como é que aceitaram este desafio de aqui imitar a esta IT? Olha na brincadeira. Foi engraçado. Mas eu acho que estás um bocadinho nervosa, não sei porquê. É um nervoso miudinho, mas isso já passa. Mas assaiaram. O que se pode. Isso quer dizer o quê? Se bem me lembro, na Casa dos Segredos, vocês cantaram as duas, fizeram um dueto. É, é verdade. Mas é diferente. Sim, é diferente em quê? Porque a gente não via as pessoas. Pois. E agora? Aqui, vamos ver. Tem uma plateia. Grande. Eu já vi que sim. E depois em casa são milhões. Vai ser divertido. Ai, 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 ainda estás a ficar pior. Não, não, vai ser divertido. Vocês gostam de cantar? Sim. Pronto. E conhece esta IT? Mais ou menos. Mais ou menos. Fiquei a conhecer agora. Tudo bem. A Fanny tem desculpa porque vivo longe, não é? Ah, não interessa, mas tem lá os canais por dentro. E tu sabes que a Taiti também é o nome de uma ilha. Ah. Fica onde? Isso aí. Isso agora. Polinésia. Polinésia. Hã? Espanhola, francesa, holandesa. Francesa. Francesa. Eita, temos aqui. O gosto acertado. O gosto acertado. O que é que foi? São as Taiti. Estás a ver as fotografias das Taiti. Pois é. Portanto, uma mais loura, outra mais morena. Exato. Aliás, uma tem um nome que eu acho que é Cati. Bem, eu não posso precisar. O que importa é que vocês vão mexer o tutu. É verdade. O tutu e não só. Ah, não? Não, e não só. Porquê? Vão mexer mais coisas? Vamos mexer a todas. O corpo todo. Claro. Então, minhas amigas, estão preparadas? Vai ser um começo de programa de arromba. É verdade. Desejo-vos muita sorte. Obrigada. Vão já para o elevador. Calmajinho, vá. Gostei muito. Aliás, vamos nos encontrar daqui a pouco ali em cima. Vá, Fanny, vai correr muito bem. Vão arrasar as Taiti. Aí vai, aí vai. Portanto, a nossa Cátia e a nossa Fanny vão imitar as Taiti. Vão mexer o tutu. Vão mexer o tutu. Tu, 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 tu. Se queres estar comigo esta dança bem moderna, mexe-te-te-te-te-te, abaixo do bigo da arca da perna, mexe-te-te-te-te-te-te, faz o que eu te digo logo desta boa pena e não faz mal nenhum. Agora mexe o tutuzinho e vem vestidinho. Mexe o tutuzinho, nunca me faço a canção. Agora mexe o tutuzinho e vem vestidinho. Mexe o tutuzinho, como diz este no topo. Tu, 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 tu Faz com o que eu te digo, vai ver que dá resultado e não faz mal Agora mecha o tuduzinho, e vem mexidinho Mecha o tuduzinho, no compássio da canção Agora mecha o tuduzinho, e vem mexidinho Mecha o tuduzinho, como diz esta faca Tu 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 Mecha o tuduzinho Tu 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 Mexa o tutu, 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 tutu Mexa o tutu, 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 tutu Tutu, tutu, tutu É Cântia e a família Olá, boa noite Mas ela bem disse que ia mexer o tutu e tudo o resto Exatamente, e mexeu muito bem o tutu Mas nós temos que contar uma história Podemos contar a história de há bocado do ensaio? Podemos, não podemos? Eu no ensaio Estávamos nós aqui, eu e o Gosha E eu virei-me para a Cátia e disse Estava ali embaixo A Cátia, fixa bem Eu faço de Cátia Tu fazes de Gostha Portanto, no ensaio eu estava aqui com a Cristina E virei-me para a Cátia e disse Cátia, fixa bem, Polinésia Francesa O que é isso? É uma receita? Mas olha, é curioso Receita Francesa Exatamente Tem a ver com o meu gosto pela cozinha também É a gastronomia Exatamente Porque eu percebi És o máximo Mas a bolonhesa fica ao lado da Polinésia Francesa É logo ali Para mim podia estar até ao pé da China És muito engraçada Não, aliás, foram muito engraçadas aqui em Paulo Que não foi Sr. Presidente Vamos começar por ti Luís Jardim Uma avaliação Uma avaliação É, é, sabes, com tanto o tozinho Pronto, não fales do canto Fala de outra coisa qualquer É, com tanto o tozinho Eu estou completamente tontinho Não sei o que te diga Ficaste tontinho? Eu fiquei tontinho com tanto o tozinho Tu ficaste sem fala? Ficaste sem fala? Ficaste sem fala? Não é normal Não tenho palavras Eu vou passar ao Zeca O Zeca deve ter uma opinião Mas passamos ao Zeca Saltamos a Alexandre Vamos ao Zeca Vamos ao Zeca Depois voltamos a Alexandre Podem passar Eles começaram muito Durante a atuação destas queridas O Luís estava a comentar Aliás, reparámos bem Até o cabelo do Zeca ficou Porque ele veio com o tutu na cabeça Mas vai de smoking Se faz sabor Com certeza Se disseram que era a final Eu resolvi com o smoking É a final desta série Próxima semana continua toda Com novos concorrentes fantásticos Próxima semana vem de t-shirt Então Olha, gostei muito deste Haiti Gostei muito do Tutu deste Haiti E espero que continue E que nos venham cá visitar mais vezes Que eu gostei muito de ver esta atuação Está bem? Querida Está sério Querida Alexandre Para já quero retribuir Os vossos agradecimentos Induzios ao Júri No início do programa Vocês hoje estão Tu estás estonteante Qual deles? Se eu fosse homem não me escapavas E o Manel Luís Como sempre, muito elegante Como sempre um senhor Com imensa graça Mas eu tenho que conversar Que hoje E esses beijos Neste casário Isso é uma provocação Mas eu hoje fiquei com este smoking de beijos para ti Bésame 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 Olha que o certo é que eu vou Com esta brincadeira toda Vou colecionando uns beijos Levamos qualquer coisinha Isto é uma provocação Opa e se mexe em qualquer coisa Não vamos agora entrar por aí Qualquer coisa adormecida em mim agora se permitou Foi bigode Foi bigode Mas esta IT toda a gente sabe São um grupo que faz imenso sucessos Já existe há algum tempo E faz imenso sucessos Principalmente sucessos de verão Elas trazem o verão E não faz tal equipédica Não fui não senhor Esta semana Não fui Faz tal paróloga Elas não fazem sucesso no inverno Não Elas são de tudo É mais este género É mais o tutu E é com as minissaias E são provocantes E queridas E assim São umas lolitas Muito bem Minhas queridas Como elas Obrigada António Não Para mim não foi Não foi surpresa nenhuma Porque eu via a Casa dos Segredos E percebi que elas lá Mexiam muito bem o tutu O que foi dar continuidade com a música Estiveram bem Estiveram bem Estiveram bem Cá, Tiffany Boa noite Parabéns e amigado E agora sim